A Samsung apresentou ao mercado o Galaxy Buds Live juntamente com a linha Galaxy Note 20, o Galaxy Watch 3 e a família Galaxy Tab S. Os novos fones de ouvido chamam a atenção pelo formato diferente, que causa dúvidas sobre sua qualidade de som, conforto e sobre a usabilidade do formato em si. A gigante coreana enviou uma unidade na cor preta para testes, e nessa análise responderemos a você se vale a pena apostar no mais exótico dos fones de ouvido lançados recentemente. Será que é uma boa experiência? Confira logo a seguir. Esse talvez seja o ponto mais chamativo dos novos fones de ouvido da Samsung. Lançados apenas um semestre depois do Galaxy Buds Plus, segundo a Samsung, foram necessários mais de 80 protótipos e testes extensivos com grupos de pessoas para chegar ao formato final que fosse confortável para o máximo possível de usuários. Essa mudança de formato requer algum tempo para se adaptar. Houve mudança também no estojo de carregamento. Visivelmente menor, mas um pouco mais alto e grosso que o do Galaxy Buds Plus. Seu design foi pensado para se comportar como uma caixa de joias, embora seu acabamento também seja plástico. Ele cabe bem no bolso da calça ou bermuda e não atrapalha nenhuma atividade física. A traseira tem conexão USB-C e há suporte para carregamento sem fio. Os fones abandonam o formato intra-auricular dos fones de ouvido anteriores e apostam num formato earbuds. Assim, os fones não entram no canal auditivo, mas usam o próprio formato para proporcionar o isolamento e é impossível olhar para eles e não se lembrar de um feijão ou, pelo tamanho, de uma castanha do Pará. Eles têm uma construção brilhante com plástico na área externa, que tem cor mais próxima de um grafite do que exatamente do preto. A parte inferior é aquela que entra no lóbulo e a parte superior concentra os conectores que reproduzem o som. Em volta desses conectores, dois pequenos anéis emborrachados garantem o conforto ao usuário e a Samsung traz um par de anéis reservas na caixa. Na parte externa estão ainda microfones para captação de áudio e a área sensível ao toque que dá acesso às funções de play, pausa, pular faixa e que também serve para atender e recusar chamadas. Para donos de celular e Samsung a conexão é bem fácil – ao abrir a caixinha o próprio celular reconhece o fone e já abre o aplicativo para fazer o pareamento. Será preciso apenas passar por uma rápida configuração após baixar um plugin específico para o fone, podendo até adicionar widgets na tela inicial para fácil acesso a alguns recursos. O aplicativo, disponível tanto para Android como para iOS, concentra todo o gerenciamento de funções do fone, incluindo o cancelamento de ruído ativo, os diferentes modos de equalização e o modo jogo experimental. Mas é claro que você não é obrigado a baixar o aplicativo para utilizar seu Buds Live. Basta ativar o modo de pareamento pressionando os botões dos dois fones ao mesmo tempo por 10 segundos e assim você ouvirá um alerta intermitente que mostrará que ele está disponível para ser encontrado por outros dispositivos, sendo facilmente pareado, até mesmo em seu computador com Bluetooth. A primeira das funções disponíveis no aplicativo é o cancelamento de ruído ativo, que falaremos daqui a pouco. E o restante das funções é semelhante às que estão no Buds Plus – um equalizador com diferentes modos de som, possibilidade de personalização dos controles do toque, podendo bloquear toques ou decidir o que fazer ao manter pressionado, como ativar o cancelamento de ruído, diminuir volume, acessar comando de voz e, no caso de celulares Samsung, abrir uma playlist no Spotify. Há um modo Labs que oferece funções ainda experimentais, como o modo de jogo e o de aliviar a pressão com som ambiente. As atualizações do software estão por lá, além de dicas e a possibilidade de fazer o reset dos fones. Quem vende fones TWS comuns, que são na grande maioria intra-auriculares, vai sentir a diferença aqui. Primeiro, por ser um formato diferente, usuários vão acabar procurando por um encaixe do fone dentro da orelha, o que não acontece, já que ele é um fone do tipo Earbud. Pessoas com menos costume de uso de fones demoram alguns minutos para entender como colocá-lo no ouvido. Outro ponto dos primeiros momentos de uso, especialmente para quem salta de um Galaxy Buds ou Buds Plus, é a diferença do tamanho da área de toque. No modelo anterior, ela é grande e é ativada a qualquer toque na área externa do fone, e isso não acontece no Galaxy Buds Live. A área sensível ao toque fica entre os microfones externos e é bem menor e pouco intuitiva. A Samsung entende isso tanto que dedica uma área de seu aplicativo para um tutorial sobre como usar e onde tocar no fone para pular e pausar faixas de músicas e podcasts e também para atender ou recusar e encerrar chamadas. Por outro lado, essa maior dificuldade tem seu lado positivo – evita toques involuntários pausando sua música, por exemplo. Passada essa fase de adaptação, vale destacar que o Buds Live é realmente confortável e, em pouco tempo, é possível esquecer que há algo no seu ouvido, o que as dimensões dos fones anteriores não permitiam. Com isso, passar longas horas consumindo conteúdo ou em chamadas e videoconferências não vira uma experiência desconfortável. A impressão inicial de que o fone vai cair a qualquer momento passa em pouco tempo. Testando em corridas e atividades físicas externas, nem mesmo o suor foi capaz de dar qualquer instabilidade ao fone e ele se manteve preso ao ouvido o tempo todo. Mas e o som? Acompanha a qualidade? A resposta é sim, o áudio é encorpado e se comporta bem em qualquer tipo de situação, em um belo trabalho da AKG que assina o som do Buds Live. Por padrão, se o usuário deixar o equalizador no normal, verá uma tendência de destacar os médios, em detrimento de graves e agudos. Mas é fácil mudar para modos que realçam os agudos, os graves ou um som suave. Mas se você não tem uma preferência de som definida e apenas quer ouvir suas músicas e podcasts de forma agradável, nossa dica é usar o modo dinâmico do equalizador, que valoriza bem as diferentes faixas sonoras. Em volume alto, como era de se esperar, não há distorções. Poderíamos até dizer que sua marca registrada é o equilíbrio, sem um grave muito pronunciado ou agudo inconfundível. E chegou a hora de responder a outra pergunta que não quer calar. E o cancelamento de ruído ativo? Bem, ele funciona, mas com ressalvas. O fone se aproveita de seu formato e do trabalho de software para oferecer a função. Você realmente não ouvirá sons de uma pessoa falando ou te chamando em outro cômodo, com uma experiência bem imersiva. Mas não pense que ficará livre de ouvir, ainda que em baixo volume, buzinas mais agressivas na rua ou aquela conversa da pessoa que está sentada ao seu lado no ônibus ou metrô, se ela estiver falando alto. De modo geral, o recurso funciona bem, mas não é exatamente um diferencial do novo fone de ouvido da Samsung. O Galaxy Buds Plus, com o modo de som ambiente desligado ou no baixo, oferece uma experiência bem semelhante de isolamento, graças às suas borrachinhas. O Buds Live não oferece as mesmas 11 horas do Buds Plus, mas fica entre 6 a 8 horas de consumo de conteúdo, dependendo de ativação de voz da Bixby e cancelamento de ruído, e esse número parece suficiente para uso do dia-a-dia com sobras. Talvez em viagens mais longas você precise de uma carga extra, mas o estojo garante entre 20 e 29 horas e pouco tempo de carregamento já garante energia extra para mais uma ou duas horas. Em nossos testes de uso comum não conseguimos drenar a bateria completamente, o que é uma boa notícia. Lembrando que além da conexão USB-C você pode usar o carregamento sem fio com uma Power Bank ou o próprio celular que tenha suporte à recarga reversa. O Galaxy Buds Live é o mais diferente dos modelos de fone de ouvido disponíveis no mercado. Ele não é exatamente um competidor do Buds Plus, pois a proposta é outra por aqui, mas é inevitável compará-lo até pelo curto intervalo entre os dois lançamentos. Ele pode perder em autonomia de bateria, mas ganha em design e conforto. O cancelamento de ruído não é um diferencial, mas está presente. É um ótimo fone, com som equilibrado e encorpado, mas não representa uma grande evolução quando comparado ao Galaxy Buds Plus, por exemplo. O Live foi lançado com preço sugerido de R$ 1.300, 300 a mais do que o outro modelo lançado no início deste ano. O ponto aqui é, ele não é tão melhor que o Buds Plus, tendo como diferenciais o conforto, formato e design diferentões. A não ser que a escolha seja por esses fatores ou para combinar as cores com o Galaxy Note 20 Ultra, não há motivos para não investir no Buds Plus ou até mesmo a primeira geração do Buds, que já tem preços bem menores do que os de lançamento. Talvez quando a euforia do lançamento passar e os preços baixarem, o Live seja uma recomendação ainda melhor. De qualquer forma, os melhores preços para o Buds Live você encontra nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do design diferentão do novo fone da Samsung. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima!